Mesmo em tempo de pandemias, o amor está no ar e hoje a celebração é para Neuza e Isaías. Eles irão para o Felizes para Sempre. Não é porque o evento é intimista apenas para pouquíssimas pessoas que ele não merece todo o glamour e a decoração de um grande evento, pois o dia é mais que especial e merece todo o nosso carinho em cada detalhe deste momento mágico na vida dos dois. Temos aqui as canecas personalizadas que serão o brinde para cada um dos convidados. Então vocês irão conseguir descobrir quantas pessoas teremos aqui neste evento. Vai ser pouquinha gente, apenas os noivos, seus pais e um casal de padrinhos de cada lado. Você sonha em casar? Então quem sabe este é o momento de você realizar o seu sonho em grande estilo e algo intimista apenas para as pessoas mais importantes na vida de vocês. Vejam a decoração como um todo. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal. Um grande beijo e valeu!